Eu já estou com os meus roteadores um pouco melhor, uma tecnologia melhor, e hoje em dia eu estou com dois roteadores de duas antenas, uma evolução para mim, cabos totalmente novos, isso aqui é totalmente uma evolução para a minha rede, sistema totalmente mudado, esse roteador aqui não é compatível com o meu servidor, o sistema meu aqui, esse modem aqui, esse modem aqui é do meu sistema, ele já não está mais habilitado para aquela minha máquina, para aquela máquina ali que eu mostrei para vocês agora, para essa máquina aqui, ela está desabilitada, ela está fora de área nesse exato momento, eu faço só alguns experimentos nela no Instagram para ver se é possível conseguir voltar com ela, mas eu acho que não vai ser por causa da tecnologia que está evoluindo, para quem é por dentro da tecnologia, para quem sabe, a tecnologia está evoluindo cada vez mais, beleza? Ela está cada vez mais mudando e eu também tenho que mudar junto, beleza? Senão eu vou ficando só para trás, beleza? É isso aí, até a próxima, valeu!